Mostrando pra vocês aí, eu dei uma mãozinha só, entendeu? Preto fosco. Dei uma mãozinha lá, em cima de um galão. E aqui também, nessa parte da latinha, eu dei preto fosco por cima. Por quê? Ela fica assim, ó. Ela fica assim, essa parte é de cima. Se eu passar na de baixo, ela vai deixar a seta muito escura. Entendeu? Você vai tentar ficar o mais claro possível. Por isso que na de baixo, vocês não passam. Entendeu? Vocês passam na de cima. Aí você retira esse plástico, solta as travinhas. Essa travinha aí na sua frente, ó. Deixa eu tirar a mão aqui, ó. Essa outra aqui. E aqui do lado, uma travinha também. Entendeu? Soltando elas, você abaixa, retira esse alumínio aqui e pinta só essa parte de cima. Pois, se pintar de baixo aqui, ó, por trás, ela vai e fica escura demais a seta, tá? Só uma dica aí, valeu? Daqui a pouco eu volto aí que eu vou dar mais uma de mão, uma de tinta. Eu comprei a tinta, falaram que é muito boa, resistente à temperatura, entendeu? Eu comprei preto fosco mesmo, da Cologin. Tá bom? Daqui a pouco eu volto aí. Um abraço, pra mostrar aí, passei o verniz vitral aí, entendeu? Ficou legalzinho. Dei duas de mão, esperando secar. Mesma coisa no outro aqui, ó. Dei duas de mão também, tá? Esperando, terminando de secar também a máscara negra aqui. Pra mim fazer a montagem, já do farol, tá? E outra coisa. Vou ver se eu pinto essa parte de baixo aqui, ó. Por quê? A de cima é a parte do farol. Beleza. A de baixo é a parte do vitral, do laranja. Eu vou pintar a parte de baixo. Aí eu não sei vocês, mas eu vou pintar essa parte de baixo aqui pra ficar legal. Tá bom? Daqui a pouco eu volto aí. Um abraço. Mostrando, ó. Tem um farol que saiu a sujeira toda. Saiu o silicone todo. Mas esse farol aqui não saiu, ó. O que que eu tô fazendo? Eu tô utilizando... O estilete tá velho. Eu tô utilizando o estilete pra soltar o silicone. Pra depois vir com uma chave de fenda fina, que caiba certinho aqui nessa malheta. E fazendo a retirada do silicone. Depois que você fizer a retirada total do silicone aqui, limpar ele todinho, e não tiver vestígio mais de silicone. Aí sim, você pode pegar a nova lente e colocar no local. Entendeu? A outra já tá preparada. Tô esperando pra mim poder limpar as duas e poder colar as duas lentes. Tá? Já pintei tudo direitinho. Daqui a pouco eu venho com um vídeo mostrando pra vocês como ficou aí a máscara negra e junto com a seta com verniz vitral. Valeu? Um abraço. Mostrando pra vocês aí, ó. Pintei com verniz vitral, ó. Com muito maneiro. Legalzinho. Fiz a máscara negra. Já tá instalada aqui. Instalada aqui, ó. Parafusado direitinho. Muito fácil de fazer isso. Tá? Parafuso encaixa direitinho. Tudo perfeito. Tá? Aí, agora eu vou mostrar pra vocês esse outro aqui, que eu só encaixei pra ver se ele vai ficar direitinho. E beleza. Vai ficar direitinho. Agora é só desencaixar ele, passar a cola e colocar ele no local agora. Entendeu? As travas tudo direitinho. Trava mesmo direitinho. Entendeu? Montando aqui, vou deixar secar e depois eu tô instalando no polo. Antes de instalar, eu vou deixar secar bastante pra depois instalar. Valeu? Um abraço aí. Daqui é uma proteção. É um filme aí pra não arranhar lente. Tá? Daqui a pouco eu volto aí com umas montadas. Valeu. Obrigado.